Olá, pra vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho e hoje é sexta-feira, dia de a gente falar sobre empreendedorismo cultural. E eu quero abrir esse programa agradecendo a um dos mentores da notícia que é o nosso grande amigo, Cacau, artista plástico, cantor, compositor, multiartista, dono ali do ateliê Travessia, que fica próximo à Avenida Paulista, porque durante esses últimos dias ele realizou um evento lá de diálogo social com outros empreendedores e foi exatamente lá que eu conheci a nossa entrevistada de hoje, que é a Rosimar, é isso? Rosinóbrega. Rosinóbrega, é que eu falei Rose, daí quando eu vi aqui estava mais completo, é Rosinóbrega, prazer de revela, Rosinóbrega. Prazer, tudo meu também, olá, olá. Aí aqui, só pra você entender que na ficha estava o nome completo e dislexa já viu, na fase atrapalhada. A Rosinóbrega, ela tem um trabalho que me chamou muito a atenção dentre as diversas histórias que eu conheci lá no evento do Cacau, no projeto, no ateliê Travessia, que é o Meninas Diamante, voltado a nada mais nada menos que outra das minhas paixões, né? Eu não sei se vocês já notaram a familiaridade, mas eu sou a Amálio, né? E sou prima distante de grandes músicos, né? E compositores é a Barra Amálio e Zé Ramálio. Não tenho proximidade, não conheço, não convivi, mas ouvi falar a minha vida inteira dos meus pais, dos meus tios que conviveram com eles na época de juventude. E não só, mas a Meloar também, entre os meus tios, lá é muito músico, muito compositor, muito músico de ouvido, que eles fazem até assim, a pessoa que está tocando, eles fazem assim, ó. Porque colocando o dedinho no ouvido parece que eles entendem a melodia, e conseguem transpor ela para os instrumentos, e ela é bem inusitada, porque esse trabalho nasceu dentro do Poder Judiciário, isso mesmo? É, foi através do incentivo do tribunal que eu comecei a divulgar as minhas canções, né? Que, inclusive, lá no site Meninos Diamantes, no meu blog, como artista, tem todos os eventos que nós fizemos no Tribunal de Justiça nos fóruns regionais. Como eu trabalho no tribunal, e eu componho desde os 15 anos, e eles sabiam que eu cantava algumas das minhas poesias, né? E começaram a me convidar para fazer shows nos fóruns regionais, e eu fui, com a cara e a coragem, fazia shows cantando Chico Buarque, e um pouco de autoral. E começou, todo mês a gente fazia um show, né? E começou a dar muito certo, e o meu produtor musical, que é o Neymarques, ele falou, Rose, está na hora da gente montar o seu projeto, né? Que, quando eu o conheci, em 2014, foi com essa intenção que eu cheguei até ele, né? Que ele perguntou, o que você quer fazer com as suas composições? Eu falei, eu quero fazer um projeto social, que desde menina, que eu penso, né? Ele falou, então vamos montar. E o nome nasceu, Meninos Diamantes, nasceu de uma canção que eu fiz em 81, chamada Meninos Diamantes, a canção, mas nasceu de uma poesia que eu fiz em 81, chamada Capitães de Areia, que eu me emocionei demais, né? Com o Capitães de Areia de Jorge Amado, fiz uma poesia, no final da poesia eu falo, né? Que as crianças, né? São Meninos Diamantes, é a canção, né? A canção Meninos Diamantes é sobre a história dos meninos de ruas de Salvador. E daí, assim, ficou esse nome para o projeto. Meninos Diamantes, e por quê? Porque ninguém nasce pronto, né? Então, essa é a intenção do projeto. Nós vamos lapidar um novo artista e ajudando-o a se profissionalizar, que é o que estamos fazendo agora. Então, bacana, que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção lá na fala dela, né? Ninguém nasce pronto. Eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente acredita aqui na notícia, inclusive em termos de esse quadro do empreendedorismo cultural. E é interessante nascer dentro do poder judiciário, porque a gente está falando entre uma das autoridades, dos principais poderes que existem dentro do nosso país, que é o poder judiciário. E no momento em que todos os poderes, né? Seja ele legislativo, executivo, judiciário, eles estão em uma situação de ameaça, de vulnerabilidade, pelo fato de como anda a política no nosso país. E aí vem a arte para dar força e para dar inspiração e para dar um outro olhar que interfere, inclusive, no atendimento no dia a dia do judiciário, isso? É. Esse projeto foi o doutor Naline, né? Que foi presidente à época, né? E ele fez um projeto chamado Arte e Cultura no TJ, que ainda existe esse projeto. Só que quando o doutor Naline iniciou esse projeto, o formato dele também era com apresentações musicais para levar um pouco, né, de música no dia a dia dos funcionários, né? Porque, igual nós comentamos, é melhor você estar numa plateia do que estar num divã, né? É melhor estar numa plateia do que você estar num divã. Não é? Porque a música, realmente, eu falo que é o som da alma. Então, o que você precisa para cá esse mundo, né? Você tem que ter uma interação entre a sua alma e o seu físico. Então, e para a alma é o quê? É justamente a arte. Então, foi através do projeto Arte e Cultura que eu comecei a me apresentar nos fóruns regionais. Então, assim, o vínculo com o Tribunal de Justiça foi apenas a sessão de espaço, né? E as divulgações da imprensa normais que acontecem por conta da programação deles mesmo. Mas, assim, não há um vínculo do projeto com o Tribunal. É um projeto independente. Ele foi só alma nascente, né? Foi um incentivo. Foi um incentivo muito grande com os meus amigos lá do cerimonial. A Ariana, o Dino, o Bruno, o Paulo Capovilha me deram. E, assim, eu componho, né? Mas eu não tinha aquela técnica, sabe? Eu fui na cara e coragem, sabe? Até o Alan brinca e fala, Arruz, você já nasceu artista, né? Então, é... Eu fui, assim, até mesmo entender, cantando Chico Buarque, que é muito difícil eu cantar, né? E fui, fui com dois músicos que eu conheci lá no Sousa Lima, onde me direcionaram para o Neymarques. E fomos. E agora está essa coisa gratificante que é esse trabalho do projeto Meninos Diamantes, que está maravilhoso. Do projeto Meninos Diamantes. Então, vocês já imaginaram como é a traditória da pessoa e da arte, né? A arte, diferentemente de qualquer outra atividade, é algo que já vem antes do artista, né? Ele vem com o ser ali quando ele nasce. O cara já nasce... O pai fala, esse menino nasceu artista. Às vezes fala meio pejorativamente, mas é exatamente isso que a gente pode dizer, que a arte nasce com o artista, né? Ele vai se descobrindo quais os caminhos dele no decorrer da vida. Mas ela já nasce literalmente com a pessoa. É diferente isso, se a gente for pensar para as demais profissões, né? É, eu acho que como é da alma, né? Não tem como. Acompanha a vida toda, né? E esse trabalho que nós estamos fazendo com o projeto é muito gratificante, porque assim, lá nos meus 15 anos, quando eu comecei a compor, você acredita? Eu escondia. Eu tenho um livrinho da Tilografala que está no site, igual um livro mesmo, com índice e tudo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Minha mãezinha, que faleceu em 2015, tadinha, veio a saber quase no leito de morte dela, porque é um diário poético meu. Então, vivências minhas... E eu tinha, assim, né? Uma certa vergonha e não gostava para ninguém. Ninguém sabia. Nem minha mãe, nem meus filhos, ninguém. Daí vieram a saber através, né? Do Neymarx. Porque se não fosse o Neymar, ele falava, vamos trabalhar suas canções. Ele gostou muito. Inclusive, todas as gravações foram ele que fez. E eu já tenho sete canções minhas gravadas por ele, mais duas do projeto do ano passado. E ele é um parceirão, virou meu amigão, assim. E ele é bem conhecido aqui em São Paulo, Neymarx. Ele trabalha com João Carlos Martins, com vários artistas na Hungria, de Doninho Chororó. Ele tem também o... Ele cuida também do projeto das crianças refugiadas, o coral Somos Iguais. Ele é produtor musical também. Nossa, muito lindo. Amei isso. Amei. Junto com a Dani. E também do coral Aidal também. Nossa, o planeta é a Terra, né? É. Então, assim, é muito gratificante. Porque, assim, a gente vai buscando outras coisas. Eu não tive incentivo e nem aquela, assim, estrutura mesmo para aos 15 anos eu começar a divulgar minhas canções, minhas poesias. Então, eu fui divulgar mais de 20 anos depois. Então, hoje, eu estou buscando fazer com alguma dessas crianças, lá no Lar Batista da Climação. Mais cedo, a realização dos sonhos você teve no passado. Sim, me encontro, menina. Tem uma mocinha lá, Larissa, 12 anos. Eu comecei com... Quando eu comecei a ler e escrever, aos 6 anos, eu já comecei com as historinhas infantis. Daí, passei para os romances. A menina com 12 anos lê o livro dessa grossura. Adora ler e escrever. Então, assim, eu estou ali passando o projeto para eles, né? Eu olho o Larissa e eu me vejo, porque o projeto se chama MD Poesia mais Canção, né? Que eu estou ali para ajudar eles a fazer poesia, a compor e a gente tirar uma canção e um compositor dali de dentro e levar para o CD. Tirar um compositor dali de dentro e levar para um CD. É muito legal. Então, assim, eu adoro ver a Larissa se interessar. Eu vou levar livros para ela, filhos, né? Porque a menina tem 12 anos. Ela vai falar, ah, tia, eu não li esse livro porque eu estou lendo esse. Daí, me vem com um desse tamanho, sabe? É assim. Eu fico assim, sabe? Fiz, nossa, Larissa, pode deixar isso de lado. Continua com o seu. Então, assim, nossa, é muito gratificante a gente ver que tem adolescência voltado para a literatura, voltado para a língua portuguesa, né? Voltados, né? Então, assim, acho que é incentivo. A gente tem sempre que incentivar que a gente, cavando, né? Cavando quando aquela sementinha frutifica. E o que você sonha hoje com esse projeto dos Meninos Diamantes? Então, o meu sonho é que ele expandir, né? Por enquanto, nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Ele é autorizado pelo Proaxi MS. Ainda não conseguimos captação. Porque pelo Proaxi MS, seriam oito artistas que iríamos favorecer. E a gente ainda não conseguiu a captação. Então, hoje mesmo, Flávio, né, eu esqueci o nome da empresa, entrou em contato, que ele falou que tem duas empresas que estão interessadas, né, em projetos do Proaxi MS, que ele vai tentar fazer com que a gente consiga, né, essa captação. Então, assim, eu quero levar para todas as regiões, para todas as indústrias. Você pode, na sua indústria, fazer para os seus funcionários, né? Faz uma seleção lá. Porque qualquer um pode, assim como eu, né, com 15 anos, eu escrevi e guardei, tem muita gente que tem aí, tem coração guardado, é, e não fala, né? Então, de repente, coloca para fora, a gente dá essa oportunidade. Às vezes a pessoa não sabe que, né, nós recebemos material esse ano. Ah, mas eu não sei cantar. Ela entrou em contato comigo. E eu falei assim, não, olha, para a gravação nós temos músicos, nós temos cantores. A gente quer conhecer a sua canção, então manda. Né, manda, daí ela mandou com ela cantando, sabe? A Rosângela da Mata. Eu lembro bem o nome dela, que é o nome de uma amiga minha lá de Guará. Então, ela mandou e é isso que a gente quer, sabe? Você tem a canção? Então, aí põe seu coração para fora, de repente, olha aí, está no CD do projeto. Está no CD do projeto. Você já imaginou você realizar esse grande sonho de cantar, de compor, de estressar tudo o que você tem dentro da sua alma, artística, né? É, é muito bom, né? O que você acha que são os principais desafios para quem quer fazer arte no nosso país? Olha, o principal realmente, que é o que eu estou vendo, é incentivos governamentais mesmo. É difícil, sabe? É caro, né? É muito caro você fazer um projeto, né? É que nós conseguimos fazer um projeto com parcerias de serviço. Souza Lima, ele cede o espaço, unei as canções. Eu, com toda a minha dedicação da parte administrativa, os músicos, né? Mas se você for bancar um projeto, você não consegue um show, com menos de 150 mil, você não consegue. E não existe, sabe? Existe aí o Proá, que faz editais também, só que eu acho pouco. Eles colocam quatro canções, oito canções, e as inscrições são sempre acima de 200, 300 inscrições. Então, assim, eles fazem muitos editais, em várias modalidades, mas ainda assim é pouco, sabe? Para suprir toda a demanda. É demanda criativa do brasileiro. Então, eu acho que as empresas também têm que favorecer mais, sabe? Abrir editais também, né? Tem muitas empresas que abrem seleção, mas assim, é sempre pouco, né? É pouco. Até porque as empresas também, principalmente nesse período de crise e tudo mais, as empresas ainda não conseguem ver a arte como trabalho e a arte como uma das ferramentas de comunicação organizacional, que gerem mais qualidade de vida, que gerem mais interação e cooperativismo entre as equipes. Ainda tem poucos estudos no Brasil sobre isso, ainda é pouco divulgado. A gente vai, inclusive, trazer mais alguns profissionais dessa área corporativa, mesmo artistas de corporações. Fazem atividades artísticas dentro dos grupos corporativos e através da arte. Falam em gerências de diversos departamentos se entenderem, equipes de diversos departamentos se entenderem e, com isso, alcançar o que o empregador entende e que é natural que ele entenda, porque ele é o empregador, ele é o empresário. Lucro? Sim. Não é com mais alegria, com responsabilidade social. Lucro, lucro. Sim. E também o próprio funcionário, né? Ele vai estar mais qualificado, vamos dizer, para fazer o trabalho dele. Engajado, né? Sim. É, mais engajado, porque, como eu falei, né, muitas vezes a gente tem o Tribunal de Justiça mesmo, os cartórios são lotados, né, de muitos processos que são, né, internados. Não acaba nunca. Enquanto existe ser humano, vai ter... Conflito. É, então, não adianta. Então, assim, trabalho de cartório realmente é pesado, sabe? Hoje, um dia, eu não trabalho no cartório, mas eu já trabalhei. Então, ele é pesado e, às vezes, você não tem aquela atividade física, mas tem a mental que, nossa, você chega na sua casa, dor de cabeça. Eu já ouvi o seu nome, não é, Rose? Oi? Seu filho chama o nome de seu em casa, Rose, fala o quê? É. Não me chama. Não, ou então, é, não, pera, deixa eu deitar que eu tô com dor de cabeça. Eu trabalhei no juizado, na conciliação, eu fazia aquela parte organizacional, né, de chamar, fazer, chamar pras audiências, etc. Trezentas pessoas eu atendia por dia, eu só ficava sentada, pregoando, fazendo os termos. Eu chegava em casa com a minha cabeça estourando, porque é cansaço mental, né? Então, assim, se houvesse em cada empresa, em cada instituição um projeto Meninos Diamantes, não seria legal as pessoas se voltarem pra aquele dia a dia dela, volta até a criança mesmo, né, como a criança do lar de acolhimento, aquelas coisinhas que estão ocultas, que ela não consegue falar pra ninguém, assim como eu fazia, né, punha no papel. Então, assim, às vezes libera até emoções que ficam contidas, né, e deixa realmente a pessoa mais leve e mais determinada a fazer qualquer tipo de coisa. Nossa, a Rose, em tempo voou, já estamos vindo finalmente da notícia, eu quero agradecer a sua participação aqui na notícia. Eu agradeço a oportunidade. Como é que a gente faz pra saber outras informações? Inclusive tá com um CD pra divulgar isso? Sim, esse CD é seu, Regina. Esse é dele? Olha só que lindo. Esse CD é o do lançamento do primeiro projeto. A Rose Nóbrega e o Alan... É o Alan Peter, né, e os gurias de Araraquara, que foram selecionados. Você dá só uma licença? Claro. É, aqui tem o nome, né, vou mostrar pra você o encarte. Nossa, que lindo! É, ele é bem feito mesmo. Ai, que lindo, 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 lindo. Isso. Vou dar uma passeadinha aqui. Nossa, muito bonito. Então, é, ele... Quando for uma história eu vou pedir pra eu dar um closezinho. Dá pra ver daí? Tranquilo. Aqui atrás. E aí vem contando toda a história deles aqui pro dentro, pra quem é jornalista como a Regina Ramalho, né, ou quem é curioso e gosta da história por detrás da história, no caso que é a história por detrás dessa obra-prima, desse CD. E pra saber outras informações, como é que as pessoas fazem? É, nós temos o site, né, que é www.meninosdiamantes.com.br e na Home tem lá todo o histórico dos menus que tem no site, todo o material que tem, os artistas que não se inscreveram pro projeto, mas que querem divulgar o seu trabalho. Nós temos lá a galeria dos artistas, é só ele mandar uma foto com as redes sociais que a gente coloca lá pra divulgar também. As empresas que querem contratar todos esses artistas, nossos artistas, entrar em contato com a gente. Nós também fazemos projetos pra Lei Rouanet e Proax CMS e tem lá o blog dos artistas que já participaram da seleção, né, que foram selecionados, porque não é um concurso, é um projeto social de auxílio aos artistas. Então, é uma seleção de canções, né, não tem, a premiação deles é o quê? É a que a gente faz o CD, o show de lançamento e depois nós fazemos show de divulgação desse artista. Como nós teremos agora, sábado, né, teremos um evento de abertura no Ed Carnes, que é ali no Cambucina Teodoreto Solto 292, estão convidados, tá? O Ed Carnes é um restaurante do Ed Carlos, que na época da Jovem Guarda, ele foi apadrinhado pelo Roberto Carlos. E a gente vai trazer a Rose pra falar mais ainda aqui na notícia. Obrigada, Rose. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe. Se você gostou, quer saber outras informações, inclusive sobre o aniversário da notícia, agora no dia 9 do 10, um evento pra mais de 100 pessoas, 150 pessoas, onde a gente pretende mais uma vez conectar empresas, pessoas, gestores públicos e privados pra que a gente converse e troque experiências positivas sobre lucro com responsabilidade social. Para saber outras informações, através do nosso WhatsApp, que é o 11 estamos em São Paulo, 993-87-3713. Vou repetir. 11 estamos em São Paulo, 993-87-3713. Agradecimento a Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu posso continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.